mudou, quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder sei que você se entregou por um propósito e por uma missão que a nossa vida foi pra vitrine, que a nossa vida mudou da água pro vinho e que nós sofremos e sofremos ainda mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado pra que dê o que vier